E salve, salve galerinha, a moda lendária aqui no Alcatraz, aqui do Cod Mobile, vamos que vamos Pessoal, se você se viu por esse vídeo, já deixa o like pra fortalecer aí, se inscreve no canal se for novo galera Se por acaso veio por esse vídeo, já se inscreve aí, deixa o like, vamos lá Galera, consegui pegar aqui o rank lendário, vamos cair aqui na treta, pra mim esse aqui é o melhor modo de todos Os modos Alcatraz, tá dando umas travadinhas de vez em quando, chatinho, um pouco de 3 Pro, mas vamos que vamos né Vamos cair aqui logo na penitenciária logo pra tentar fazer um machinho né Tá vindo um monte de vagabundo aqui, o pessoal gosta de cair aqui viu O pessoal não manda o que eu gosto galera, porque tipo assim, você cai sem medo de trocar tiro e tal Você não precisa se esconder, o pessoal trocar tiro tem um monte de cara ali ó O pessoal vai pra cima mesmo e não tá nem aí, vamos lá Tem cara ali, já morreu já, esse já vai pra vala, o outro também tá ali já Só carregar aqui filhão, já morreu, já morreu, já morreu, já morreu Já começamos aqui com duas killzinhas fácil, opa, também corta, corta não, corta não Ah, também atira e corre, pera aí filhão, tu não vai correr não Eu vou atrás de ti, pera aí Ah, tiro e corre né, bora trocar um tiro filhão, que isso meu filho Tá com medo do que filhão, se tu morrer que vai só renascer Vem filhão, ih, troca não bebê, já morreu já Vai de base, renasce que eu vou te matar de novo filhão Vamos se curar aqui né, porque também a gente não é de ferro né Galera, aqui o meta não tem negócio de snipe não, é só a RSMG Vamos lá, o meta é o que? M13, você pegar arma de drop e tal, uma arminha boa Tipo a pulsificadora é muito boa aqui nesse modo, nesse modo aqui né Por causa aqui o pessoal tá muito de perto É a arma que eu mais gosto Vamos lá né, tentar fazer mais killzinho o máximo possível aqui né O máximo que der Pra fazer O pessoal vai cair aqui de novo com certeza, quer ver O pessoal morre e nasce, morre e nasce A gente não pode morrer os quadros numa veia né É só isso que não pode acontecer, ó, o cara tá caindo aqui de novo Caiu aqui de novo, será? Ué, cadê ele? Ué Eu vi uma soma passar aqui, cadê ele? Ih, correu É, tinha ninguém lá em cima não Vamos pegar essa classezinha aqui né Que é a classe que dá aquela mochila jato e tal Eu não gosto muito dessa classe né, opa, 12zinha É melhor que essa arminha que eu dou aqui Eu quero pegar uma SMG boa, uma Rush, uma MX9, sei lá Uma M13, vamos lá atrás aqui né A gente também tem que lotear um pouquinho né Que também a gente não é de ferro não, é só o tempo não Mas galera, uma dica que eu dou pra vocês Não lotear muito não, galera Vocês vão no que vocês tem, cara Ó, achei aqui a Rush Vai no que der, cara Se você ficar loteando muito, você vai tomar a costa e vai morrer, cara Uma dica que eu dou pra vocês Porque aqui no Alcatraz demora muito pra subir rank Opa, tem cara aqui Tá ativando aqui, cadê, cadê? Tá ali Mata ele, aleatório Porra, tu não vai morrer Te salvei, hein, te salvei Não meia falar com o papel daquilo não, te salvei, viu Salvei bonito, viu Tem mais um aqui Ai, caralho, cadê o cara? Tá aqui atrás Nossa, é muito bom ter minimapa aqui, velho Opa, subi Já te achei, filhão Morreu, morreu Já foi, já foi Pode enterrar já Lace de novo que não tem O bom é que não tem bot, galera Pelo menos aqui na minha opinião Que eu tô jogando aqui no Grão Mestre Desde quando eu cheguei no Grão Mestre, cara Eu não vejo nenhum bot, cara É full play mesmo, cara É full play e trocação, mano Não tem dessa não, galera Pensa no modo gostoso, galera Só não é bom quando trava, né Mas, enfim Eu tô até gravando com uma quadrilha aqui mais baixa, né Tá em Full HD, mas tá o mínimo possível em Full HD Pra ver se sair bacana no vídeo e tal, né E também se eu gravar muita coisa, eu começo a travar o jogo, né Vamos lá, vamos lá, tá achado aqui, né Cadê os caras, velho? Tem hora que os caras some, mano Ali tem elemento ali, ó Vamos aqui, elemento ali Vagabundo Vamos, vamos, vamos que vamos, né Vamos sem loot mesmo Vamos assim mesmo Com o jeito que a gente tá Bora, bora Só bora Vagabundo aqui embaixo Tentar matar ele, né Já morreu, filhão Já foi, já foi Já pode enterrar, já Tem mais um aqui Vou papar aqui Vou papar aqui Vou te matar Peraí Vai matar não, filhão Vagabundo Vagabundo Já era, meu filho É isso que é outro aqui do Koddy, mano Tem que estar com duas armas de rush, mano Não tem jeito, cara O cara vai tentar recarregar na minha frente, mano Se machucou Ah, é uma coisa que eu espero muito, galera Você pode até ficar minhado Mas o cara não vai ter bala pra te matar Se você se movimentar muito O cara nunca vai ter bala pra te matar, velho Ele sempre vai ter que recarregar Nessa que ele recarregar Você vai lá e mata o cara Simples e fácil, galera Não tem segredo Pra fazer muita kill Você tem que notar O modo do cara tá tirando, né Opa, vagabundo aqui, né Vamos matar logo, vamos matar logo Já foi um, já Tem mais um ali Vamos matar todo mundo Vamos matar todo mundo Vai, vai, vai pro inferno Vai, renasce de novo aí Tenta na próxima Tem mais um ali Vai, vai também pro inferno Vai Não vai fugir, não Ah, quer correr, né Ah, vai pro onda aí Vai pro onda Vai sair muito vivo Vai, vai Já foi Já morreu Ai, ai Cara, fica pulando Parece uma, parece uma Uma pereleca, mano Porra, que isso Tá jogando corte Tá jogando Super Mario, pô Bora que bora, né Zuei uma pasta E papo 1, meu Por causa de se livrar do cheiro Tem cara aqui, ó Vagabundo aqui Já morreu, já Esse aqui pulou de novo Só pra morrer Sai, gata O gato veio aqui Só pra me atrapalhar Não pula janela, não, cara Pula janela, meu filho Aí, pulou Ah, vou matar Morreu, morreu Já fui, já fui Já pode encerrar Não dá conta, não, filho X-U não ganha, não, pai Dificilmente eu perco Um X-U assim de frente Se bem que era 2 contra 1, né Mas, enfim Ninguém viu Vamos pegar aqui a nossa Mi 13, né Só fazer o lootzão básico Galera, não fique muito Dendo um drop, galera Uma coisa Diga o que eu dou pra vocês, galera Eu já morri muito assim, galera No drop Vou só pegar aqui a possificador, né Que eu queria muito ela É a melhor arma de rush pra mim Essa aqui de... De fogo, né Mata o cara rapidão Caraca, como eu já morri aqui, galera Lootando assim no drop Vou só me curar aqui, né E sair fora Já morri muito assim, cara Lootando em drop Caraca, velho Então, olha Você pega essa arma e vai embora Ó, tem vagabundo aqui na frente, né Vamos lá tentar matar ele, né Ó, o cara veio no drop aqui, ó Vai morrer no drop Quer ver? Não Eu tô no cartilho Churrasqueira Controle remoto Toma Vai pegar fogo Matou o Leotone aqui O meu tio aqui Não dá pra salvar, filho Tem cara aqui Ih, vou papar Vai morrer também Vai morrer Vai morrer Vai, caiu uma bola aqui, ó Vou travar também, né Eita, eita Travou Morreu, filho Morreu Tá pegando fogo, bicho Ai, ai O bom é essa possificador aqui Mesmo quando eu paro de tirar no cara O cara ainda fica pegando fogo Tem mais cara aqui, ó Vagabundo vai morrer queimado Churrasqueira Vamos fazer um churrasco aqui no COD Mobile, né Se não for assim, não tem nem graça Ai, ai Essa arma aqui é muito boa, cara Muita pelona Caraca, velho Você é doido, mano Nossa, tá É esse que eu gosto, cara Desse modo aqui, desse COD Eu nem estou muito enxergado em COD, galera Mas Esse modo aqui é muito bom, cara Esse aqui já morreu também Vai morrer queimado, filhão Não, vai morrer na bala Não vai morrer queimado, não Acabar a bala, né Tá meado já, filho Tá cor de vida, já Pode desistir, desiste, filhão Já foi, já Já pegou fogo ali, meu filho Já foi todo o COD, já Já era, meu filho A outra ali no drop, ali Vai morrer também Cadê ele? Não, tá pra cá Ih, olha A torna matou Desfaça Ai, ai Eu quero matar um cara no drop, cara Tem uma coisa que você gosta De matar a cara no drop, ó O cara caiu ali, ó Quer ver quem vai no drop? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vamos também lutear um pouquinho, né Essa mina de ferro Tá acabando a bala aqui da Pulsificador Purificador Purificador? Sei lá, olha Colocando essa arma aqui Enfim Ai, ai Vamos lá Vamos lá Tá frenético aqui, galera Opa Ih, aleatório Tô querendo matar o próprio time Bom demais, né Vamos subir aqui em cima, né Não, vamos subir pra baixo, né Ai, ai Cadê o cara? Opa, vai acabar a bunda ali Esse já morreu Vai morrer, filho Já morreu já Pode enterrar Tenta na próxima Ai, ai Mentirinho Que o caraca, velho Olha o cara aqui no drop aqui, ó Tô falando que o cara vai... Ai, carai Boa tarde de ti, filho Vem cá Não vai correr, não Tu acha que tu vai correr de mim? Vai Vai, vai Vai correr muito Não chega lá, ó Esse que é ruim dessa arma aqui Porque ela não vai muito longe, ó O cara ainda vai no drop ainda, mano Porra, o cara É muito zelotinho, mano Eu tô atrás do cara O cara ainda pára no drop, mano Porra E se não cair, você não pede pra morrer, mano Caraca, velho Ih Eita, o que foi isso? Tá, né O aleatório é que matou o cara Eu nem vi esse cara, hein Vamos lá, né Ih, mandou o meu aleatório ali Olha o cara no drop aqui, ó Já era, filhão Mano, tá no fim da partida Tu tá vindo drop, meu filho O que que tu tá fazendo aqui, cara? Tá sem arma, filhão, velho Isso que é ruim de morrer no final, cara Você pede tudo, mano E eu acho que eu não morri, né Eu morri alguma vez? Acho que não, né Vamos lá, né Tentar matar aqui Falta só mais um, né Ih, caralho Só mais um E eu não sei onde tá o cara Normalmente ele sabe onde eu tô Cadê o cara, velho Ai Ai Não, não, dei mole Ai, não, 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 não Troca de arma Troca de arma, cara Ah, velho Não, não Oxi Caralho Ai, mano Ah, não acredito que eu ainda morri pra esse cara, velho Esse lixo Mano, dei muito mole ali, cara Com a arma na mão É, cara Pnei também, pnei Vamos tirar o pnei Mas é isso aí, galera Rank lendário Tamo aí 22 kills Segundo colocação Vamos lá Vamos ver quanto o potente ganha, né Acabei de chegar aqui no lendário, galera Então é isso aí Alcatraz Modo lendário Demorou dois dias pra me subir aqui, né Demorou pra caramba Então, galera É isso aí Esse foi o vídeo Tamo junto Até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau